Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito, VRAW! Em assunto de Flamengo, eu vou começar já por três lances, irmão, que eu gosto aqui de lembrar, acho que você já viu os lances que ficam na história, né? O primeiro eu tava lá, mano, Equador, né? Final da Libertadores da América. A jogadinha. E a jogadinha ali, mano, que já tinha rolado contra o Atlético Paranense, é o contrário, né? É. Porque era Everton Ribeiro e você, pô, que tava funcionando muito bem aquele lado direito ali. Ai, meu Deus. É. Queria que você falasse que inverteu na final da Libertadores e tudo. Dá a bola, né? Como é que rolou aqui? O que você lembra daquela jogada que decidiu a Libertadores, mano? Cara, o Ribeiro, mano, o Ribeiro é sensacional. Um cara que eu amo de coração, é muito engraçado. Everton, vocês conhecem o Everton Ribeiro pessoalmente ou ainda não? Ainda não. Ainda não, vamos conhecer. Everton Ribeiro é um amor de pessoa. Que cara gente boa, mano. Aquele cara ali, era... Eu joguei com o Ribeiro desde 2017. Eu vivia falando pra ele, Ribeiro, você acha que pra mim é fácil jogar com você? Eu tô inteligente pra caramba, irmão. Você acha que é fácil? Às vezes eu tava no Maraca jogando, dava a bola no Ribeiro, ele já tava de letra assim, a bola passando. E eu falava, e você quer que eu vá lá como? Você quer que eu fique adivinhando o que você vai fazer? Mas chegou uma hora que a gente, tanto de jogar junto, ficou muito entrosado. Aí na final da Libertadores, esse lance que você puxou aí no Equador, depois ele veio... Eu nem sabia que tu ia perguntar disso, ele veio e me falou, Rod, agora foi ao contrário, hein? Aí ele falou assim, você pensou e eu corri. Porque normalmente, ele falava assim, normalmente é eu que penso e você corre. Na jogada do Atlético Paranaense, ele vai e dá a bola, eu cruzo, o Pedro faz o gol. Contra o Atlético Paranaense, ele dá a bola em mim e eu dou um toquinho assim pra ele e ele cruza pro Gabigol. Aí ele falou bem assim, agora foi ao contrário. Eu corri e você pensou. Eu falei, tá vendo como eu também penso? Eu acho que só você vai pensar até quando. Aí, graças a Deus, fomos campeão com aquela jogadinha. Mas isso a gente treinava muito, cara. Treinava muito, muito, muito. Porque, cara, isso entrosou. Eu acho que era um dos principais fatores do Dorival era esse lado direito contigo e com o Ribeiro ali. Como é que vocês se entendiam, né, cara? Nesse jogo, por exemplo, esse lance tá na história do clube, pra sempre, assim. Então é uma parada, assim, muito louca de pensar. E o Ribeiro tinha essa mania, a gente treinava. Às vezes ele falava, passa, Rod, passa. Mas eu sempre falava, a gente conversava. Porque, normalmente, quando o lateral passa, e eu sempre joguei de lateral, então eu entendo da posição. Quando o lateral passa, não é que o lateral é obrigado a receber a bola. Às vezes eu passo, que os caras falam, avião, é porque eu vou levar dois, três comigo. Então, em 2022, que eu tava no Flamengo, muitas vezes o Dorival falava. Às vezes passa de, que não vai nem receber, passa de louco pra levar a marcação. E muitas vezes era isso que acontecia. E o Ribeiro gosta disso. Porque pro Ribeiro jogar com um lateral que não avança, é mais difícil pra ele. Por quê? Ele vai ter que driblar dois, três. Aí os caras brincam. O avião, eu até liguei pro Coediaro. Eu falava assim, Coediaro, quando o avião passava do meio campo, os adversários arregalavam o olho desse tamanho. E falavam, ih, já vem ele de novo. Então, às vezes, eu nem ia receber a bola. Mas eu só dava aquela arrancada mesmo pra... Pra tirar o foco. Tirava. Aí vinha dois, três comigo e o Ribeiro trazia. E na jogada do Atlético, eu vim dizer, eu passo um pouco. Não passei tão rápido, mas passo. E o Ribeiro trava. Aí trava, trava, trava. Aí eu tô voltando do impedimento, é onde ele me dá a bola e eu já... No que ele me deu, eu já devolvi rápido pra ele. Aí já a zaga faz assim, a bola entra pro Gabi e sai o gol da final. E entra pra quem também, né? E entra pra quem. Tira pra quem nem gosta de fazer. Vai ser iluminado assim, né, meu irmão? E é uma jogada que a gente sempre fazia. Então, não é por acaso que as coisas acontecem. Era muito treino, cara. E não tem o Dorival falando da Copa do Brasil, né? Que é a tua qualidade de bater naquela bola no limite dela saindo, né? Dorival diz assim, cara, eu tô olhando a jogada. Aí ele fala assim, o Everton demorou muito a dar a bola. Ele não vai conseguir virar o pé. Pra cruzar pro Pedro, né? Sim. Na Copa do Brasil. Ou pra rasca, né? Ou pra rasca. E essa jogada demorou. Ela, se você pegar o lance todo, ela vai rodando, rodando. Exato. Aí a bola quase escapa do pé do Felipe e volta. É uma história essa jogada. Dorival contava. O Dorival mostrou esse lance pra nós aí até o final do campeonato. Ele falava, é isso que eu quero aqui, ó. Parece que não vai e vai. É o lance de jogar pelo lado esquerdo e depois passar pela direita. É, depois passava. Aí, nossa, mas essa jogada aí balançou muito, hein? É. Balançou. Até aconteceu o que aconteceu. Não, essa jogada da bike, eu acho que rolou no treino também, não rolou? O Pedro fez um gol desse. E esse gol também, o Dorival falava que só aconteceu porque o Arrascaeta também entrou na área. Entrou, é. E aí ele divide a atenção. É o que eu te falo de puxar a marcação, entendeu? Não é só o lateral que faz. O meio campo atacar a área, o volante quando atacar a área. O zagueiro tá lá, o que que eu vou fazer? Puxou, porque se não puxa, o zagueiro tira a bola. No que o Arrascaeta entra, o Pedro, mas o gol que o Pedro fez também foi piada. Aí não dá nem pra falar. Quero atirar na camada. Quero atirar na camada. Tu chegar naquela bola foi foda também, mano. Não, foi foda, mas eu... Quando tu foi, Leandro, tu foi assim, caralho. Não, foi foda. Foi foda chegar na bola, mas o que o Pedro fez, eu dou aquele gol ali 100% pra ele. É, né? Ele depois fala na entrevista, não, Rod, eu falei, obrigado, tem que falar também, né? Mas eu dou o mérito todo pra ele ali, porque foi um golaço ali e um gol importantíssimo, né, cara? Que é um jogo difícil. A gente empatou 0x0 o primeiro jogo no Maracanã e jogamos bem o jogo, não conseguimos fazer o gol. E chegou lá, saiu esse gol. Mas é uma bola difícil, porque aquele campo é muito rápido. Então quando o Ribeiro dá a bola, eu estive ali, não tinha como dar um cruzamento ali, era só a cavada. Só a cavadinha. Aí dá a cavadinha e depois só espera, depois do jogo, o meme. É. Esse, assim... Igual o meme, né? Então, o do meme é o vice-lanciar hoje, que é o gol do Bruno Henrique. Não, mas o do meme é em todos. É, o meme é em todos, é. Quando a bola vai, o cara faz o gol, é o meme, eu já sabia. Eu já tava esperando receber aquilo. Mas faz direito pra gente aí, como é que é? Não, o cara... Quando dá esse tapa aberto aqui, né, irmão? E esse meme começou, eu... Nossa, esse meme começou, foi em 2016. Foi num Fla-Flu em Brasília. Que eu dei um cruzamento pro Guerreiro, ganhamos de 2x1 esse jogo. Aham. Dei um cruzamento pro Guerreiro, aí do nada, Flá TV lá filmando, e eu meti assim, ó. Eu nem tinha barba, não tinha barba, eu não carinha assim. Você viu a foto que é esse meme aí? Eu tô ligado. Nossa, eu te dou. Os caras me zocam esse meme. Não, é, a gente, pô, quando tu não ia bem, nego, jogava esse meme, né? Jogava, jogava. E depois tem que botar porque tu foi bem pra cacete. É, isso aí, tem que... Não, e assim, é importante que nesses dois gols que o Cantarelli puxou, que a gente falou agora aqui, você tá citando, assim, não é algo simples, né? É algo bem trabalhado. Não, é bem trabalhado. Então, assim, a gente, o Flamengo vive agora, vive esse momento, né? Já trucou muito, tá? Eu queria que você falasse. Existe um tempo pra o treinador chegar e conseguir implementar essas ideias e você se sentindo no campo? O Dorival foi rápido demais, né? O Dorival, eu lembro que, assim, eu, esse início de ano, fui fazer um estudo pra poder comentar. O Dorival, ele levou ali mais ou menos 10 jogos pra embalar e que foi o limite, foi até aquele jogo do Inferno, do Maracanã. Dali em diante, o time embalou e foi embora. Mas isso não tem receita, né? Vai do estilo de treinador, do grupo. Mas, assim, você citou dois lances que é muito treinado. E você vê no jogo, é treinar e o jogador tá no momento também pra fazer. Assim, o que que acontece de um treinador chegar num grupo e isso aí pegar? É o jeito que ele passa? É a forma que ele transmite isso? Ou não tem explicação? É, pra emendar. O que que o Dorival fez, irmão? Cara, o Dorival chegou num momento que a gente tava ali muito, muito conturbado. Porque, cara, eu tô no Flamengo desde 2016. Eu entendi o que é jogar no Flamengo. Então, eu, às vezes, era vaiado por 60 mil, 70 mil no Maracanã. Todo mundo pedindo minha cabeça. E eu botava a camisa, irmão. E falava, eu vou botar a cara e vou jogar. Pode me vaiar, pode fazer o que for que não vai mudar nada. Mas pra você aprender isso no Flamengo, leva um tempo. É difícil. Então, pro treinador que chega, também o treinador chega com muita pressão. Não é fácil. Então, eu vou botar a cara e vou botar a cara e vou botar a cara.